Gosto Rider, 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 Gosto, Gosto Rider Todo meus pulo, pique, moto, eu quero fantasma Dando drift na rolovia, my ambitious as a rider Atropelo, quero atravessar, não vou parar de atirar O fogo não vou cessar, desperto minha besta interna E eles sabem que não passa nada, só sobra poeira Todos crânios lapidados em cima da minha mesa Trapaço os copos na estrada, meia, meia, meia Vão ter opção que é o crime, bem vendo, desaceita Já não mais aguento, walk net no centro Se enferme, são tudo lento, não enfrento seus mesmos Gosto Rider, Gosto Rider, Gosto Rider, Gosto Rider, Gosto Rider, Gosto Rider, Gosto, Gosto Rider Caminhada contra o vento, já me sinto eu mesmo Aqui cês não saem leso, tão fora da tranca, mas continuam o peso Corro contra o conômetro, não desperdiço o tempo Pelo cidade da luz, a nave sem farol aceso Sem ceia, destino é as estrelas, caminho do zodíaco, labirinto da caneta Bala de escopeta, cartucho de doze na mesa Mil, fita, mil, treta, peso dos ex, veneno, só ceia E eu não quero mais viver, só podridão Sujeira que prevalece, me guio na escuridão No lodo encontrei minhas respostas No correção das notas, recebendo minha cota Não, é só puxota, tô implantando caos Ensinaram em chamas o mundo e tudo nunca mais volta Gosto Rider, Gosto Rider, Gosto Rider, Gosto Rider Gosto Rider, Gosto Rider, Gosto, Gosto, Gosto Rider Soldado raro, mago com a XT flamejante Filhos assalto, piso em solo profano com o meu pisante Cortando giro nas vielas sombria E lembro que era pra mim mesmo que eu mentia Agora me aceitei, conjuro minha magia Os comédia eu enterrei As sete palmos nessa trilha Milhas infinitas, no inferno quente A mudança é inevitável, não sou mais o mesmo de antes, não No, no, nunca mais, on hell, I cry Say less goodbye, in the end, you may die No, no, nunca mais, on hell, I cry Say less goodbye, in the end, you may die You may die, you may die Gosto Rider, Gosto Rider, Gosto Rider, Gosto Rider, Gosto Rider, Gosto Rider You will die Gosto Rider, 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 G